Você vai conhecer agora o filme O Mistério dos Olhos de Luzia. O curta-metragem apresenta um enredo misterioso, unindo uma narrativa histórica no interior do Nordeste a elementos de fantasia. Olha só. Essa produção nasceu de forma muito natural. Inicialmente, eu escrevi um conto. E do conto, muitas pessoas falavam Por que você não faz um roteiro? Ah, que história interessante. Quando eu acabava lendo para alguém ou contando a história. E aí, conheci a Patrícia de Aquino. E ela me instruiu a fazer o roteiro. E aí nasceu O Mistério dos Olhos de Luzia. Eu estava construindo o meu projeto de conclusão de curso. E lendo muito literatura fantástica, literatura gótica. E sempre fazendo ponte com essa questão do Nordeste. Então, eu usei muito dessa literatura. Já que minha área é das letras. E construí esse roteiro lembrando de fatos reais. Que estão associados à minha infância. Então, uma história real subsidiou um enredo. Mas muito é da minha criação, do meu imaginário. É uma personagem lendária. Então, totalmente associado a essas histórias interioranas. Que a gente escuta. Essas lendas do interior. Então, está associado a isso. Tem uma representação com a personagem com o bordado. Ela é muito ligada ao bordado. E também com o cajueiro. O caju. O pé de caju. Que também é o foco da história. Os personagens são Luzia, que é a personagem principal. Ela tem passagem de tempo. Ela é primeiro criança e depois adulta. Tem duas fases da personagem. Assim como Anselmo, que é jovem e adulto. Seudoca. E a mãe, que é Lieta. Eu gravei em Matinhas. Uma cidade próxima daqui. Porque eu queria trazer essa questão do regional. Então, eu escolhi uma cidade próxima à Campina. Mas que tivesse esse cunho de cidade interior. Uma cidade menor. Que tivesse estética associada ao que eu queria. Que é o regional. Eu meço com um pouco desse fantástico regional. Desse lendário. Mais situado no real. Então, é uma nuance de mistério. É uma nuance de fantasia. Mais situado na realidade. O meu Instagram, que é Johanobizai. Eu vou postando pedaços sobre essa produção. E 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 eu vou postando pedaços sobre essa produção.